Gente, eu tava navegando pelo YouTube e de repente eu me deparei com uma garota que se diz a namorada da minha irmã, da Caramelo no caso, tipo isso. É, aí a Jujubinha me mostrou e eu fui dar uma olhada também. E hoje nós iremos reagir a isso. Algumas pessoas chamam ela de cerejinha do meu canal, tipo a cerejinha, sabe? E o canal dela é esse aqui. Há um mês, mais ou menos, ela postou um vídeo falando como ela conheceu a Caramelo. Eu não conheço ela, mas como ela falou pra não levar a sério, tá bom, né? Caramelo, eu descobri que tem muita gente que tem um crush em você. Acredita nisso? Tem menino, tem menina também. Ah, mas é claro, sou boa com feitiços, linda e atraente. Fazer o quê? Não tem como. Nossa, você podia até doar um pouco de autoestima pras pessoas, né? Ah, mas não dá. A gente já nasce com esse talento. Tá bom, tá bom. Chega, vamos pro vídeo logo. Vamos reagir ao canal da... Como é que fala o nome do canal dela? Emberzinha, eu acho. Não sei. É... Deve ser assim. Enfim, vamos pro vídeo. Antes, só peço que deixem o like e se inscrevam aqui no meu canal, porque isso é muito importante, que nós temos vídeos todos os dias e muitas informações. E também, vídeos assim, um pouco mais descontraídos também com a Caramelo. Olá, o meu nome é Emberzinha e pode... Ou pode me chamar de Meiko mesmo. Eu sou a namorada da Caramelo. Eu amo ela mais do que tudo, tanto que eu troco cartas às vezes com ela. Bom, é só isso mesmo. Tchau. Bom, galera, como vocês puderam ver, ela disse que é a namorada da Caramelo. E aí, Caramelo, o que você acha disso? Bom, primeiramente, devo agradecer pelo carinho, pois sei que muitas pessoas gostam de mim aqui no canal. Mas, para a infelicidade de muitas garotas, eu sou hétero. Por que será que acham que você não é? Isso eu nunca entendi. Ah, com certeza deve ser pelo meu jeito, mas eu nunca me incomodei com esses comentários ou vídeos. Na verdade, eu acho fofo da parte das pessoas, mas pelo menos eu tô falando a verdade. Eu gosto de garotos. É, deve ser por isso mesmo. Agora nós vamos reagir a um outro vídeo dela. Esse é um pouquinho mais longo, mas mesmo assim é curto. Eu acho legal a fanfic com o karaokê, até porque eu já fui e gosto bastante de cantar. É, lembra quando a gente cantou a música Doce Encantado? Sim, eu me lembro perfeitamente. Dei uma boa desafinada. Mas o importante é se divertir, né? E eu achei legal. Mas é claro, a gente não tem que ser bom o tempo todo em tudo. O importante é se divertir. Pois é, Jujubinha, ela fez algum outro vídeo pra gente reagir? Ah, sim, tem mais um. Ela gosta, sim, de uma pessoa, mas eu acho que ela não quer falar. É o seguinte, pode ser, sim, que eu tenha uma quedinha por alguém, mas isso não significa nada, porque eu não namoro e é uma quedinha bem de leve. Eu não tô apaixonada. Uhum, tá bom. Gente, eu não sou do Vale. Eu sei que algumas pessoas acham, mas eu não sou. É, inclusive ela gosta do... Shhh, o que é isso? Para de expor a minha intimidade, Jujubinha. Isso é pessoal. Tá bom, mas eu acho que não é segredo pra ninguém, né? Para de ser boba. Eu já disse que não gosto. Tudo bem, eu vou respeitar. Então, é isso. O que você tem a dizer, resumidamente, sobre os vídeos? Que fofo da parte dela, mas eu não sou do Vale. Ah, é. Não tem muito o que acrescentar, né? Tem, sim. E a surpresa? Ah, sim, claro. Nós temos uma surpresa pra vocês. É tipo uma surpresa. Não é bem uma surpresa, é? Ah, é uma coisa legal. Então, eu acho que sim. Tá bom, então nós vamos ao momento surpresa. Eu conheço um mundo mágico onde dá pra ver um monte de coisa legal. E é claro que aquela pipoca quentinha não pode faltar, né? Vocês também querem mergulhar nesse mundo mágico assim como eu? Então vão lá nos comentários. E eu não sei vocês, mas eu amo assistir. Então, se vocês também gostam, peguem a dica. Bom, galera, então é isso. A dúvida está esclarecida. A caramelo não é do Vale. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou!